Receita número 1 Essa bebida ajuda muito a sugar a gordura da barriga. A receita que vamos ensinar hoje é muito valiosa e é uma ótima opção para limpar seu organismo e tem a vantagem de poder ser usado por quem tem pressão alta, pois não possui nem gengibre nem canela, ingredientes geralmente utilizados nas receitas para emagrecer. Os ingredientes naturais desta receita vão baixar seu estômago, barriga inchada, eliminar os gases e as toxinas, colaborando com uma queda de fome que inevitavelmente vai reduzir a quantidade diária de alimentos que você come. Agora conta pra gente quantos quilos você pretende emagrecer esse mês. Então se você sofre com sobrepeso ou conhece alguém que sofre, fica com a gente no vídeo de hoje. Essa deliciosa bebida pode ser considerada a receita perfeita para iniciar o seu dia com saúde, de disposição e perda de medidas. Por combinar um efeito antifome com a aceleração do seu metabolismo, acaba melhorando também o processo da digestão. Além de ter um efeito depurativo no seu organismo, combatendo também os radicais livres, se você é uma pessoa que dá atenção à sua beleza, saiba que a maçã, que é um dos ingredientes dessa receita, possui substâncias antioxidantes que ajudam demais no combate do envelhecimento, deixando a sua pele renovada, hidratada e com um brilho natural. Este seu efeito ainda é mais eficiente na queima de gordura do corpo. Então vamos aprender a fazer essa bebida. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Vamos lá, vamos aos ingredientes. Uma maçã com casca e sem sementes, uma colher de sopa de sementes de linhaça, um limão inteiro, 250 ml de água gelada. Modo de preparo. Primeiramente você vai colocar a maçã dentro do liquidificador. Logo em seguida, pegue a colher de linhaça e despeje sobre o liquidificador também. E finalize colocando a água gelada já com o suco de limão, que foi espremido sobre ela junto com os outros ingredientes para bater. Bata essa mistura aproximadamente um minuto e sirva sem coar e bem geladinha. Não é necessário adicionar açúcar ou adoçante, pois a maçã já adoça a bebida naturalmente. E também o açúcar prejudica o efeito na perda de peso dessa bebida. Beba tudo de uma vez. De preferência, em substituição do café da manhã ou da sua janta. Tome por três dias seguidos. Depois veja a diferença na balança e no funcionamento do seu intestino que essa bebida traz. Receita número 2. Limpe seu intestino em duas semanas e desinflame seu corpo com essa receita caseira. Você sente a barriga inchada? Quando você come, se sente pesado com indigestão? Se você se encaixa nessa descrição, provavelmente sofre com o acúmulo de toxinas, o que gera má digestão e também prisão de ventre. Felizmente, a bebida desintoxicante que preparamos no vídeo de hoje vai te ajudar a limpar seu intestino em apenas duas semanas e desinflamar o seu corpo de uma vez por todas. Prepare em casa e dê adeus à barriga inchada. Hoje vamos compartilhar com vocês uma vitamina especial feita de mamão e limão que possuem muitas propriedades desintoxicantes que vão ajudar você a perder peso. Tanto o mamão quanto o limão fazem bem a saúde em geral e principalmente a saúde digestiva. O mamão contribui para o movimento intestinal, facilitando a evacuação e combatendo a prisão de ventre. Também hidrata e nutre o corpo. O limão é uma das maiores fontes de vitamina C que existe e ajuda a melhorar a digestão e a decomposição dos alimentos porque separa os nutrientes das substâncias tóxicas. O preparo dessa receita é bem simples e requer poucos ingredientes fáceis de achar. Ingredientes Duas rodelas de mamão com casca e tudo O suco de 1 limão e 200 ml de água Modo de preparo Retire as sementes das rodelas do mamão e depois corte-as em pedaços. Extraia o suco de 1 limão e junte ao mamão picado com 1 copo de água. Bata todos os ingredientes em um liquidificador por 2 minutos até obter uma mistura homogênea. Consuma assim que estiver pronto e não guarde a bebida na geladeira por mais de 30 minutos. Caso contrário, o limão pode amargar. Para ser eficaz, o tratamento com essa bebida deve durar cerca de 2 semanas. Consuma vitamina 3 vezes por semana, mas também adotando uma dieta livre de alimentos que irritem o estômago. Como por exemplo, açúcar, frituras, gorduras, alimentos processados como farinhas brancas. Chás e sucos verdes também contribuem para a desintoxicação e saúde do seu estômago. Receita número 3 5 sucos verdes para emagrecer que você pode... Há muitas receitas interessantes de sucos verdes que nos ajudam a emagrecer. Dado que muitas pessoas não consomem vegetais suficientes, os sucos são uma alternativa rápida e diferente para aumentar a ingestão destes alimentos. É claro que não devem ser utilizados como substituto das refeições principais ou como base da dieta. Trata-se de apenas um suplemento que permite obter um extra de antioxidantes, enzimas e nutrientes. Eles melhoram o metabolismo e a digestão. Receita número 1 Suco verde com espinafre e pepino Um dos sucos de vegetais para emagrecer mais populares é feito com ingredientes como o espinafre e o pepino. Ambos contêm fibras que melhoram a saúde digestiva e o colesterol. Acrescentamos também o toque do aipo e a salsa. Duas ervas diuréticas que combatem a retenção de líquidos e os problemas circulares. Ingredientes Seis folhas de espinafre, meio pepino, dois talos de salsão, um ramo de orégano fresco e um copo de água. 200 mililitros Modo de preparo Coloque todos os ingredientes no copo do liquidificador e bata por alguns instantes. Como se tornar uma bebida sem grumos, sirva sem coar. Tome um copo de suco em jejum no mínimo 3 vezes por semana. Receita número 2 Suco de alface e pepino Além de ser um dos sucos vegetais para emagrecer, esta mistura de alface e pepino é recomendada para depurar. Sua alta concentração de antioxidantes ajuda a eliminar toxinas e melhora o funcionamento do fígado. Ingredientes Seis folhas de alface fresca, meio pepino e um copo de água de 250 mililitros. Modo de preparo Corte as folhas de alface e o pepino. Em seguida, coloque tudo no liquidificador e bata com um copo de água. Consuma em jejum ou no meio da manhã. Receita número 3 Suco de cenoura, salsa e limão Com esta deliciosa combinação de ingredientes, podemos eliminar o excesso de líquidos e toxinas retidas nos tecidos. Este suco verde também inibe o constante impulso de comer e aumenta a produtividade física e mental. Ingredientes Duas cenouras, um ramo de orégano fresco, suco de meio limão, meio copo de água, 100 mililitros. Modo de preparo Descasque e pique as cenouras. Depois, coloque no liquidificador com o restante dos ingredientes. Bata na velocidade máxima até obter uma bebida homogênea. Consuma em jejum ou quando sentir fome por ansiedade. Receita número 4 Suco de cenoura, beterraba e espinafre Esse delicioso suco tem propriedades energéticas para levantar o humor e melhorar o desempenho. Sua concentração de nutrientes nos ajuda a emagrecer e combate distúrbios como a anemia e prisão de ventre. Ingredientes Duas cenouras, uma maçã, meia beterraba média e um copo de água de 250 mililitros. Modo de preparo Lave e pique todos os ingredientes. Coloque no liquidificador e adicione um copo de água. Por último, bata por alguns minutos até que tudo fique bem integrado. Consuma a bebida em jejum e no meio da tarde. Receita número 5 Suco de rabanete, aipo e repolho roxo. Para concluir esta lista de sucos verdes para emagrecer, queremos propor uma receita que também ajuda a limpar o fígado e a vesícula. Contém nabos, aipo e repolho roxo. Alimentos com propriedades anti-inflamatórias e depurativas. Ingredientes 3 rabanetes 1 talo de salsão 6 folhas de repolho roxo E um copo de água de 200 mililitros. O modo de preparo Lave bem todos os ingredientes e depois pique em vários pedaços. Em seguida, bata tudo com água no liquidificador. Bata na velocidade máxima por alguns minutos. Finalmente, após obter um suco homogêneo, sirva imediatamente. Consuma o suco no meio da manhã, no mínimo 3 vezes por semana. Em conclusão, estes sucos verdes para emagrecer oferecem muitos benefícios para a sua saúde. Não só combatem o excesso de peso, mas também retardam a fome e vai ajudar você a eliminar resíduos. Não hesite em experimentá-los. E lembrando que o primeiro passo para eliminar peso é deixar de lado a vida sedentária. É comum as pessoas passarem longas horas do dia sentadas em frente ao computador. Por exemplo, a falta de exercícios físicos faz com que o corpo fique flácido e acumule gorduras, além de deixar os músculos e ossos mais fracos. Outro ponto que merece atenção é a alimentação saudável. Aqui fica a dica. A reeducação alimentar deve estar sempre em primeiro lugar. Uma alimentação equilibrada evita o desenvolvimento de quadros de anemia e desnutrição, regula a imunidade e previne o aparecimento de doenças como diabetes, colesterol e pressão alta. Deixe um coração nos comentários e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você.